O Tribunal de Justiça de Santa Catarina anulou a reunião da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado. O debagador Sérgio Rael deferiu o mandato de segurança impetrado pelo deputado Bruno Souza, do Nuvo, e suspendeu a votação do projeto de lei 78-2022 enviado pelo governador Carlos Moisés. Este projeto trata do polêmico aumento da carga tributária e define novas alíquotas do ICMS sobre leite, longa vida, farinha de trigo e bebidas destiladas. A matéria foi relatada na Comissão de Finanças pelo deputado Altair Silva, do PP Progressista, ele que foi secretário da Agricultura de Moisés. O relator rejeitou todas as emendas apresentadas ao projeto governamental e emitiu parecer favorável. O deputado Bruno Souza requeriu várias vezes vista do processo ao presidente Marcos Vieira, que rejeitou todas as solicitações. Houve então um pesado bate-boca, muita discussão entre os dois deputados. A palavra de Bruno Souza foi cassada e o projeto foi aprovado. Deveria ter sido votado no plenário na sessão vespertina de ontem. Com a decisão do Tribunal de Justiça, foi excluído da ordem do dia. O presidente da Assembleia, Moacir Sopelsa, nem se manifestou sobre o impasse judicial, porque ainda não havia sido notificado durante a sessão da Assembleia da decisão judicial, que aconteceu exatamente durante os trabalhos. O recurso judicial foi impetrado contra o presidente Moacir Sopelsa. Um outro mandato de segurança, também do deputado Bruno Souza, foi protocolado na terceira vara da Fazenda Pública da capital. Este contra o deputado Marcos Vieira, presidente da comissão, e foi rejeitado pela juíza substituta Clenir Raul Vieira, da terceira vara da Fazenda de Florianópolis. O requerido foi negado e o processo foi arquivado. A Assembleia decidiu então agilizar o recurso para tentar caçar ou eliminar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E hoje, o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, do Progressista, estará cumprindo o roteiro em Santa Catarina. Vai fazer uma palestra na Federação das Indústrias, convidindo com o FEM, a partir das seis da tarde, sobre as perspectivas legislativas deste ano. Uma boa oportunidade, sem dúvida nenhuma, para algumas cobranças reais e fundamentais. Porque, afinal, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, engaveta durante tanto tempo a reforma tributária, o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância e tantas outras matérias de real interesse público que dependem de decisões do presidente. Obrigado a todos, um grande abraço e até amanhã. Obrigado a todos.